Para realizar o câmbio, nós estamos com uma ideia nova e inovativa para um futuro. Sion Yanga, fundador de BitLab, Alanta e Denktank, como um centro para trazer grupos de jovens juntos para assinar uma ideia inovativa para o Boneiro. BitLab é um Denktank e Innovation Lab. É um Denktank de como nós analisamos problemas com o Boneiro, nós fazemos investigação de qual problema e abrir um problema, e o que tem uma maneira melhor para solucionar isso. Uma vez que nós fizemos, nós mandamos um conselho para o goberno inglês e o goberno de Boneiro para solucionar um problema melhor. Mas nós queremos implementar essa solução também. Em princípio, nós fizemos uma ideia de implementar um Denktank para analisar um problema e fazer um conselho de qual tem uma maneira melhor para solucionar isso. De qual é o jovem Sion Yanga, a gente tem a ideia de realizar um Denktank na Boneiro? Há dois anos passados, depois que eu comecei de graduar, de liceo, para que nós fizemos uma iniciativa de Inovação do Boneiro, tem uma coisa que seja uma organização ou um grupo de jovens que tem ideias frescas na mente para mudar o que está no Boneiro. E isso me inspira para ter uma organização que tem um jovem que está estudando, que acaba de graduar, que tem ideias frescas, que tem energia para ver o cambio, para que você comecei de graduar em uma área diferente. BitLab está concentrado em três temas principais, mas em total, BitLab tem cinco time. Sion Yanga te explica. Nosso nosso foco é sobre inovação social, desenvolvimento duradouro e infraestrutura. Em total, nós temos três três temas, mas nós temos cinco temas. Nós temos cinco temas. Team social, team economia, team tecnologia, team infraestrutura e team sustainable living and building. Cada time está atualmente com um projeto para uma solução para a crise aqui. e aboneração. Como um jovem para fazer parte de um time de BitLab para assinar para ter uma ideia de que está no Boneiro? Bem, estamos com uma web e como vocês estão aqui. Como vocês estão aqui, vocês estão aqui para o seu site. Então, vocês vão mandar mensagens ou perguntas. Estão aqui no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Como torre plataforma que está no Boneiro. E as pessoas que estão no Boneiro, que estão no Boneiro. nos um ideia, nós consistei em que há 40 pessoas em total de cada uma de BIDLAB. Nós temos um conhecimento, um bom conhecimento, um bom conhecimento, e não só um bom conhecimento, como se fossem um bom conhecimento, 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 um bom conhecimento. Então, nós temos uma forma de BIDLAB. Então, nós temos uma forma de que nós vamos nos enviar um mensagem ou nos comentários de algum dos mêmbros da BIDLAB, para poder formar parte do BitLab. Sion Yang te explica qual é a ideia de que eu vou executar na realidade. É bom conhecer a estrutura. Para mim, como eu conheço, é bom conhecer o que é a estrutura. A estrutura está com a Holanda, está bem com algo, está visita com as coisas que sucedem no bom ano, então, com o bem do bom ano, vou e sei aí. Pois, uma grande parte de coisas que estão no bom ano não podem decidir, então, tem outras coisas que vão decidir com a Holanda. O que é a nossa busca de cooperação para mim, com o nosso governo local, é só fazer com o deputado Nina. O deputado Nina é que o time social é duro, então, olha, por fim, eu tenho um time que posso ajudar a minha carreira e caminhar, por exemplo, essa é a base com a batalha para rir o social mínimo. Então, apontamos com nós para fazer investigação para verificar que é a suposição que está brigando com o país para rir o social mínimo. Pois, essa é a nossa base com a lei atualmente. O deputado da Cron está a minha carreira para ter uma infraestrutura, que está me dizendo assim e está a minha carreira. Ele usa-nos como dêem-tec para o conselho, ou está com a Holanda base. Vamos dizer o que nós vamos mandar uma carta formal para cada ministro na Holanda, pensando com o rei. Nós somos um jovem dêem-tec no bom ano, o que é o nosso básico, o que é o que é o que é o que é. E, pensando com todas as tugas que estão relacionadas com o border, nós queremos respeitar e aceitar-nos, como nós nos temos, e nós nosamos como durante. E nós nosa que nos damos vamos con o quanto que tem o 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 border. Como nós temos, não somos рублей, ou só alante, que não conhecemos o que está no direito, não sabe como vivemos, cultura, costumam-nos, como pensam-nos, quem mais melhor para dar um conselho para o que tem a ver com o Buneiro com o Buneiro no mês. Então, assim é a nossa equidade e plana, junto com a operação que o governo. Para realizar o cambio, Mestre toma ação verdadeira. Para Notícias NOS TV, a reportar Alexandre Stassi.